Música Alô, alô amiga, alô, alô amigo, ligado aqui no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar Sextou com um vídeo inédito falando de Endurance A notícia de hoje é sobre o lançamento oficial do novo BMW M Hybrid V8 Feito nesta quinta-feira nos Estados Unidos O carro será visto pela primeira vez nas pistas oficialmente em janeiro de 2023 Na disputa das 24 horas de Daytona Ou seja, teremos BMW, Cadillac, Acura e Porsche Se digladiando na primeira corrida do campeonato estadunidense de Endurance E olha, se essa nova BMW M Hybrid V8 já é linda pelas fotos Como a gente está vendo, tiradas aí no evento Parada! Imagine esse carro andando em janeiro do ano que vem No evento desta quinta-feira realizado na Califórnia Estiveram todos os dirigentes da BMW O CEO Francisco Van Miel O Andrés Ross, que é o diretor de motosport da marca Bávara Além de Bob Reihau, Dave Letterman e Mike Lannigan Que são os sócios da Reihau Letterman Lannigan Que representa a BMW nos Estados Unidos no motorsport em Endurance Além do presidente do International Motorsports Association John Dunan E nesse evento foram anunciados os pilotos oficiais da marca Para o ano de 2023 Se liga no vídeo que a montadora apresentou nas redes sociais E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara E nesse evento foram anunciados os pilotos da marca Bávara Vocês viram o som, né, gente? Olha aí o naipe dos pilotos contratados pela marca da Baviera para o Endurance, para o projeto GTP. O Augusto Fafos, presente entre esses pilotos, não surpreende absolutamente ninguém pelo cartel dele, já de muito período, de muito tempo, ligado à montadora alemã. Desde que ele saiu da Alfa Romeo, onde ele corria para a equipe N-Technology no Instituto European Touring Car Championship, tipo o ETCC, que hoje tem o ETCR, mas é um outro regulamento, o Augusto, o Ninho, como ele também é conhecido, que vai fazer 40 anos ano que vem, está indo para 16 temporadas com a BMW. É muita coisa. E ele vai ser o parceiro do Philippe Eng, no carro número 25. Philippe Eng, austríaco, que começou, tanto quanto o Conor de Filipe, como o Nick Ello, e também o Augusto, na escadinha dos monopostos, mas acabou passando para turismo e gran turismo, e, claro, o automobilismo não é só Fórmula 1. O quinto nome confirmado, como vocês puderam ver, é do Carlton Reta, o popular piloto estadunidense, a fera da Fórmula Indy, muitas vezes contestado, que virou alvo de discussão sobre a questão de superlicença ou não para o piloto estadunidense correr na temporada 2023 da Fórmula 1. Já devidamente descartado, o Carlton Reta ganhou um aumento de salário na Andretti para ficar na Fórmula Indy. E tem um detalhe, ele já disputou as 24 horas de Daytona pela equipe BMV e Reihau Letterman Leningham, e ganhou quando tinha apenas 19 anos de idade, ou ia fazer 19 anos de idade, e ele venceu a corrida ano passado na LMP2 com o Devlin de Francesco, Pato O'Ward e Eric Lux. Olha, o Carlton Reta, por mais que as pessoas contestem, é um piloto muito querido nos Estados Unidos. Então, a surpresa é nenhuma quando a BMV anuncia que o Carlton pelo menos estará nas 24 horas de Daytona. Se vai correr em Sebring, em março, é outro departamento, mas pelo menos para a prova da Flórida, abertura da temporada 2023, o Carlton estará presente e certamente a BMV anunciará um novo piloto. Vocês estão vendo também por fotos que o carro já andou na Flórida, do Sebring International Raceway, fez os primeiros testes dinâmicos, e agora, depois de tantos quilômetros já feitos na Europa, e o carro levado para os Estados Unidos, aí sim, os testes vão ser levados a cabo exatamente nas pistas estadunidenses, que serão o hábitat desse carro na próxima temporada. Cabe lembrar que o BMV M Hybrid V8 tem o Power Plant do DTM, o motor 4 litros V8, junto ao sistema híbrido padrão do regulamento LMD8 e GTP nos Estados Unidos, desenvolvido pela Bosch em conjunto com a Williams Technologies e a X-Track, e a plataforma dele é Dallara. É a Dallara quem fez esse carro, assim como também é a mesma plataforma do Cadillac V LMD8. Num primeiro momento, a BMV só será vista nos Estados Unidos. Apenas em 2024, teremos o construtor alemão disputando o FIAWEC e as 24 horas de alemã via WRT. Gostaram da nova BMV V8? Olha, se eu fosse você, deixava seu like, compartilhava, curtia, porque esse vídeo aí, ó, merece, realmente. O Endurance parece que vai viver a sua nova era dourada de competição, lembrando os anos 60, os anos 70, o ano do Grupo C, e teve gente... Ai, 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 teve gente que disse que o Endurance estava com os dias contados. Tolinho, tolinho. Vou te contar, viu? É isso aí, gente. Um abraço a todos e fiquem bem. A gente segue sempre com conteúdo inédito aqui no A Mil Por Hora. Valeu! A Mil Por Hora